Cinearte Filmagens, profissionais qualificados e equipamentos de alta qualidade, proporcionando serviços personalizados em alta definição, pontualidade, agilidade e comprometimento. Esse é o nosso negócio. Cinearte, 3236-5697. Assista agora, TV Animal. Todo mundo tá me cobrando, eu sorteio da Dark Center Shopping. É o seguinte, toda semana eu vou fazer um sorteio pra você que compartilha as entrevistas da Dark Center Shopping. Você que compartilha, você estará concorrendo. E hoje eu já vou sortear a primeira, entendeu? É só você entrar aqui na página, no Facebook da Dark Center Shopping e participar. Ó, um monte de gente aqui compartilhou, hein? Vamos escolher um aqui, vai lá. Ah, que tanto, hein? Deixa eu ver aqui, vamos sortear... Daniela Renato Costa, pode ser essa. Daniela Renato Costa, é só você entrar em contato com a produção do TV Animal ou então ir diretamente na Dark Center Shopping, que você ganhou uma transformação, uma mudança completa de visual, hein? É, tudo por conta do TV Animal e Dark Center Shopping. Bacana, hein? Livraria Jurídica Universal, a mais completa em livros jurídicos. Espaço para o estudante, lançamento de livros, café com o professor, entrega grátis, tudo em até seis vezes sem juros. Jurídica Universal, João Naves de Agra em frente ao UFO. Eu estou aqui na AIA Shoes, onde você encontra aqueles calçados mais bonitos de Uberlândia e toda a região. Lembrando que a coleção Primavera-Verão acaba de chegar aqui na AIA Shoes. E toda semana chegam novidades, chegam lançamentos. As mulheres, inclusive as mulheres mais bonitas, mais lindas, usam a AIA Shoes. Por quê? Porque são mulheres ousadas, são mulheres jovens, são mulheres modernas e mulheres que gostam de conforto. Além daquela beleza, é claro. Nós estamos mostrando aí alguns produtos, mas aqui tem muito mais. O interessante é você passar aqui, é você vir e experimentar, levar um, dois, três, dez. Um para cada dia da semana, um para cada momento. Agora, as botas aqui na AIA Shoes, 40% de desconto. Todas as botas. Fala que viu no TV Animal que você quer ganhar o seu desconto. 40% de desconto na linha de botas. A loja inteira, todas as botas com 40% de desconto. Então venha logo, vem imediatamente. Não deixe para o último instante. Vem imediatamente conhecer os produtos aqui da AIA Shoes, na Floriano Peixoto 623. E o TV Animal está na 14ª parada gay. E aí gente, tudo bem? Tudo jóia. Como é que está parada esse ano? Nossa, maravilhosa. Vocês são casal? Não. Eu não conheço ela. Para ficar conhecendo agora, né? Não, mas eu conheço mais ou menos. E vocês são casal há quanto tempo? Um ano e quatro meses já. E como é que está a aceitação do pessoal? A cada ano vem aceitando mais a população, mas eu acredito que ele tem que aceitar muito mais. E aí gente, como é que está a parada? Está bacana? É para o TV Animal. Está bacana aqui hoje? Está bacana. O pessoal vazou, te deixou sozinho. O que aconteceu? Ué, as meninas ficam aí. As meninas estão no armário ainda ou não? Não importa. Não, está liberado. Vocês são hétero? Aham. Aham. Gosta de homem? Sim. Vocês são casal? Casal. Há quanto tempo juntas? Há cinco anos. E dá certo? Dá ótimo. E o que é que tem de interessante na parada de Uberlândia? Homem. Muito homem. E você é mulher? Sou. Porque a gente tem que perguntar, né? Sou, sou mulher. Não nasce sabendo, né? É. Tem só dois jeitos. Ou você pergunta, ou você é a parpa, né? Não tem jeito, né? Não, mas eu sou mulher mesmo. E você hoje está aqui fazendo o quê? Você é simpatizante com o evento? Eu sou simpatizante. Eu tenho vários amigos, sou hétero, mas eu... Você parece também na dúvida? Não, na dúvida. Aqui é casal? É. Quanto tempo vocês estão juntos? Dois anos. E vocês estão dando certo? Damos super certo. E aí, tudo bem aí? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Você é o quê? Eu chamo Rosa Correia. Não, mas é homem, é mulher? Eu sou mulher. É mulher. Tem que perguntar. A gente não sabe, né? A gente não sabe, tem que perguntar. Então é parpar, né? Não, não. Não, então, não ia... Eu sou a parpar. Ah, estou só perguntando. Você é menina ou menina? Menina. Aqui no banheiro, na hora de ir no banheiro, você vai no banheiro masculino ou feminino? O que estiver vago. Ô, gente, que essa lei agora aprovando aí o casamento das diversidades, está tranquilo, não é? Tranquilo. Família é a união de duas pessoas, homem e mulher, mulher com mulher, homem com homem. E você é um gay assumido? É, hoje eu sou, né? Depois de ter cinco filhos tem que ser assumido, né? Depois de três, quatro. E por que que tem gente que não assume? É porque a família, a família impede muito um gay assumir, um gay sair do armário. Amor, você está bem aí, não está? Você quer casar comigo, amor? E aí, como é que está a parada? Está bacana? Não me filmo. A gente chegou agora. Chegou agora? E o que você está achando? Todos os anos são bons, né? E você é menina? Sim. Menina que gosta de menina ou menina que gosta de menino? Menina que gosta de menina. É? E você tem namorada? Tenho. É ela ali? O que é que você viu nela que os homens não têm? Ou que às vezes até tem, né? É um pouco difícil de responder, né? Vamos marcar esse casamento logo. Ela falou que se depender de você, já está marcado. E que ONG que é a sua? É RNP. E que ONG é essa? É Rede Nacional de Portadores Vivendo e Convivendo com HIV Positivo. Então a gente dá o maior apoio a pessoas também. É aqui em Uberlândia? É aqui em Uberlândia. E você é hétero? Sou. Gosta de homem? Sim. Também. Também. Entendida. Você é entendida? Sou bissexual. Entendida que gosta dos dois? É isso aí. Você faz parte da ONG e chama. E está organizando. Bissexual. Bem organizado. Parabéns a vocês, tá? Obrigada. Obrigada. E você é homem ou mulher? Eu sou homem. E você gosta de? Mulher. De mulher. Que tem pererequinha. É lógico. Eu sou menina. Você é menina e que gosta de menino. Não, menina. De menina. E quem quer a sua namorada? Não tem. Aqui é tudo casal? Casal. Quanto tempo vocês estão juntos? Uma semana que a gente conhece. Olha, beijão no meu programa. Claro. Olha, e você que quer conferir a cobertura completa da Parada Gay, é só acessar nossas redes sociais. Lá está sem porte. Você é a? A Agatha. Como é que está a Parada esse ano? Está tudo. Todo ano eu faço questão de estar presente. Já tem há nove anos que eu estou na direção da Parada LGBT de Uberlândia. É uma festa linda, maravilhosa. A gente, como artista de Uberlândia, a gente fica muito deslongeado com esse movimento. Está bem legal. Parece que o pessoal está mais concentrado numa realidade. A gente está muito feliz com o resultado, vê que correu tudo certo. E a gente espera ter realmente conseguido a visibilidade que a gente precisa. Hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje. Hoje, eu tenho uma proposta. A gente se embola e pede a linha a noite toda. Hoje, eu sei que você gosta. Então vem cá, encosta. Que assim você me deixa louca. E faz assim, de um jeito com sabor de quero mais. Sem fim, não fala nada e vem que hoje eu estou afim. Eu estou na intenção de ter você pra mim, só pra mim. E hoje você não escapa. Hoje vem que a nossa festa é hoje. Eu estou querendo te pegar de novo. Hoje ninguém dorme em casa. Hoje vai ser meu brinquedo. Hoje porque eu quero te pegar gostoso. E eu estou aqui na Forfit, cozinha saudável. Isabela, o que as pessoas encontram na Forfit? Nós temos bolos fit, pão integral de vários sabores. Bolos de vários sabores. Banana com castanha, maçã com uva passas. O pão de maçã com canela, banana com castanha, uva passa com castanha. Tem uma imensa variedade de pães e bolos. É só entrar em contato no Instagram ou pelo telefone 9189 2963. Forfit, cozinha saudável. Quando você pensa em novidades, você pensa em multicoisas. Tudo para o seu dia a dia, tudo para a sua casa. Tudo para você resolver aqueles probleminhas. Aqueles pequenos problemas do cotidiano. E é aniversário da multicoisas, Diego. É isso aí, Jota Júnior. Segunda edição do aniversário multicoisas. 31 anos de franquia. A gente trouxe algumas novidades. Entre elas, cestinhas organizadoras da linha COSA. Para você estar organizando o seu armário, o seu banheiro, sua escrivaninha, organizadores em geral. Temos também aquele espaço na cozinha que está ficando pequeno, não tem como guardar pote. Pote em silicone, retrato, que você pode diminuir o tamanho quando não está em uso. Também tem coqueteleira, para você estar fazendo aquele coquetel, para dar uma relaxada no final de semana. E junto com ele, o kit de churrasco, para você aproveitar bem o seu final de semana. Sabe aquela vasilha que você não tem tampa e precisa tampar? Ó, tampa em silicone. Até 20 centímetros. Isso é para qualquer vasilha. Você tampa, protege. Exclusividade aqui na multicoisas. Diego, cola em silicone. Isso mesmo, Jota Júnior. Acabou ficar queimando seus dedos com cola quente. Você utiliza a cola silicone para fazer trabalhos artesanais e grandes trabalhos também. São dois endereços. Pratic Shopping, Terminal Central e Center Shopping, Loja 70. Você que curte uma festa, você que curte uma comemoração, o lugar é aqui na Salt Store. Está acontecendo festa. Festa de aniversário, é isso, JP? Isso, festa de aniversário da loja. A gente vai fazer dois anos, dia 10, e a gente está vindo aí com uma parada bem legal. Quem assistir no programa, quem comprar na loja, vai levar brindes. É, vai levar presente aqui da Salt Store, é isso, né? Tem, tem brinde. Quem falar, chegar aqui e falar que viu o programa lá, vai ganhar brinde aqui. Você precisa conhecer a Salt Store. É uma loja bem diversificada, com vários produtos, né, JP? Isso, a gente trabalha com muitas marcas. Tanto na pegada do street, quanto na pegada casual. A gente atende todos os públicos. Quais são essas marcas? A gente trabalha com C-Vol, com Rust, Starter, Mitchell, Ness, Diamond, Amber, que é uma marca nacional que está vindo com tudo agora também. Old School, Volkers. Boa Ness, a gente está trabalhando também com muitos modelos variados. Starter, Mitchell, Diamond. Também a gente tem muita marca também de Boa Ness. Está legal. É aqui na Salt Store, na Fonspenas 56, falei? Isso aí, falou certinho, Larissa. Olha a lancinha hoje, como é que é? Você viu que até explodiu da outra vez? Olha, explodiu de novo. Pensa num lugar gostoso e divertido. Sushi louco. Larissa, o que as pessoas vão encontrar aqui? Ah, é que o pessoal que vier aqui, eles vão encontrar um ambiente super agradável. É um espaço climatizado. O pessoal com uma turma bem legal gosta de vir para reunir, fazer um happy hour depois do trabalho. Sem contar com as delícias que nós temos no cardápio, né? A porção de camarão empanado, tem os rolinhos. O Hot, a gente está com uma promoção super legal, super bacana no Hot Philadelphia, que é o carro-chefe do nosso cardápio. Super bacana. Sushi louco é assim, saudável, gostoso e divertido. Eu estou aqui com o Cássio na Dark Center Shop, que tem uma novidade para quem está assistindo o programa, hein Cássio? É isso aí, estamos aqui hoje com o lançamento da Split Ender, a famosa e revolucionária máquina para retirar pontas duplas. É uma nova tecnologia que corta as pontas superficiais do cabelo, aquelas pontas que estão duplicadas, triplicadas, às vezes até quadruplicadas, né? Sem mexer no comprimento do cabelo. Quer dizer que a mulher pode tirar as pontas do cabelo sem mexer no tamanho? Sem mexer no tamanho, exatamente. Muitas chegam no salão, eu não quero mexer no comprimento do meu cabelo, mas eu quero dar um corte, quero tirar pontas duplas. Então está aqui o mais novo lançamento da Split Ender, né? Que é a máquina para poder remover as pontas duplas do cabelo. O Cássio tem marido, tem namorado que não deixa a mulher cortar o cabelo, é ciumento, fala assim, não corta, vai no salão, mas não corta. Esse problema agora acabou, né? Acabou, com certeza, sem problemas nenhum. Vem, tira as pontas duplas, faz um tratamento no cabelo, sai daqui com o cabelo novo, renovado, porque assim, a diferença é visível no toque, você sente ela de imediato. Terminou o tratamento, você já passa a mão, você já vê que o cabelo já está com um outro aspecto, um aspecto mais aveludado, né? E não é só o equipamento não, né? Tem todo um tratamento por trás disso aí, né? Na realidade, para o uso da máquina, o cabelo tem que estar bem limpo, escovado, né? De preferência, uma escova mais lisa, reta. E posteriormente, a gente vem aplicando a máquina, como se estivesse passando prancha mesmo. E ela sozinha já vai fazendo o trabalho de remover as pontas duplas. O convite está feito, então é só você agendar o seu horário aqui na Dark Center Shop. Obrigado, Cássio. Obrigado, Will, gente. Até mais. Patrícia, qual que é o grande diferencial aqui do X Mais? Ele já está no mercado já há 10 anos. Ele oferece uma alimentação saudável, balanceada, nutritiva. Principalmente uma alimentação muito saborosa. Desde saladas, grelhados, acompanhamentos de arroz integral, lasanhas de berinjelas, o app, sanduíches naturais, que ajudam você numa dieta balanceada, né? A gente também trabalha com bandejas de mini sanduíches para eventos. Alimentação saudável, você já sabe, é aqui no X Mais. Assistir ao show do Roberto Carlos, para muitos, é um privilégio. Agora, ser entrevistado por J Júnior no show do Roberto Carlos, são para poucos. Vamos bater um papo com o pessoal. Vem comigo. Você é fã do Roberto? Fã da... Há quanto tempo você é fã do Roberto? Desde que eu nasci. E qual a música dele que você mais gosta? Detalhes. Privilégio, né, estar aqui no show do Roberto? Muito. Você é fã do Roberto? Eu estava no médico até agora, vou mandar um beijo para o meu médico, mas a vontade de vir no show foi maior que a dor. Esse cara sou eu, a senhora acha que esse cara existe? Esse cara é uma fantasia do Roberto ou esse cara é o próprio Roberto? Eu acho que é o Roberto, por que não? Reuni a família inteira para ver o Roberto. Foi. Qual que é a música que vocês mais gostam? Emoções. Eu estou aqui desde as oito. Oito da manhã? Chegou oito horas da manhã para o show? Da noite. Oito da tarde. Da noite. Ela está prevenida, né? Estante cerveja para você? Não, para mim, para o meu esposo. Quem é seu esposo? Ele foi ali. Você acompanha todos os shows? Todos os shows do Roberto Carlos. Então você sabe cantar uma dele? Quando eu estou aqui nesse momento lindo. Você sabe que ele entrega umas flores, umas rosas no final do show. Você sabe disso, né? Você acompanha? Sei, acompanho. Sempre acompanharam sonhas vir num show do Roberto Carlos. Você é meu amigo de fé, meu irmão camarada. Amigo de tantos caminhos e tantas jornadas. Você vem porque você gosta dele ou vem acompanhando alguém? Vem acompanhando. É, a esposa? Isso. Que bom, hein? Preparados para fortes emoções para esse show? Vocês estão preparados? Preparadíssimo. Você sabe que o Roberto assiste o meu programa. Você sabe disso, né? Ah, ali. Pela internet. Ele assiste o meu programa, assiste o meu programa. Qual seria o seu recado para ele? Ai, eu faria... Olha lá, olha lá. Eu faria de tudo para ir no show dele no Alto Mar em fevereiro de 2016. Você já está programando então para 2016? Eu queria muito ir no show dele. Você sabe, nós vamos sortear, né? Vamos sortear. Um casal para ir no show dele em 2016. Vem com quem? Com a amiga minha. Sua amiga? Você é amiga dela? Não, é outra. A amiga foi para lá, foi no banheiro, perdeu a entrevista então, né? É, isso. E o Roberto, eu estava perguntando ali, você participa assim da vida social do Roberto? Você sabe se ele está casado, está solteiro, está namorando? Não, não, não sabe. Os detalhes tão pequenos de nós dois, são coisas que... Aí a mulher apaixona, né? Quando escuta uma música dessa. Eu estou. Apaixona. Apaixona. Você está apaixonada ou não? Estou. É? Ah, e a gente pode saber quem é? Não. Não? Mas ele sabe, né? Sabe, claro. Você sabe que o marido que traz a esposa ao show do Roberto Carlos, ele ganha um Valley Night, ele ganha elogios para o ano inteiro, né? É verdade. Você sabe disso, né? Eu sei. Qual que é a sua preferida? Qual que é a música predileta, sua? Gosto de todas. Todas, né? Detalhes. Ah, detalhes. Apaixona, né? Envolvente, né? Muito. Tem um substituto, Roberto? Tenho, mas qual das encarnações é que eu não sei. Meu cinegrafista, meu irmão, me matando de vergonha, disse que o Roberto vai jogar a flor. O Roberto é o homem de jogar a flor? Claro. Ele entrega, entrega, né? Quase beija a flor. Não me passa vergonha, não? Você está confundindo o Roberto Carlos. Você está confundindo. Você está confundindo. É, é, aquilo. Ih, você acha que ele é um cara perfumado? Nossa, cheirou zérrimo. É, você sabe que eu vou sortear duas para ir lá no camarim, né? Leva lá. Duas, duas. Não, mas tem que fazer uma loucura de amor para o Roberto. Eu faço, eu faço. O que vocês fariam de loucura? O que eu faria? Uma declaração. De gatão até lá? Não. Não, tem que ser uma loucura. Não, mas tem que ser uma loucura. Querer ir, querer ir. Todo mundo quer ir, todo mundo quer ir. O que você faria diferente no meu programa? Eu te lembro, eu te levar. Vou te levar daqui. Essa é dele também? Eu te levo mesmo. Você quer ir? Olha, olha, tem um ali que já está. Eu vou te falar. Você está andando atrás de mim faz tempo, eu estou de olho em você. Não vou levar. Não adianta puxar saco. Não adianta, não adianta puxar saco. Não adianta. Eu conheci minha esposa e dancei muito a música dele com ela. Sorte sua, né? Hoje nós estamos aqui, hoje nós conseguimos. O baile vai correndo solto a noite inteira. Começa cedo e não tem hora pra acabar. Essa não é dele não. Essa é dele? Essa é dele, cinegrafista? É dele, é dele. Na verdade eu queria que minha avó mandasse um recado, porque assim, na cabeça dela, ela é sua namorada, então... É ela, é ela. Você sempre sonhou em namorar o Roberto? Você sabe que ele está solteiro, você sabe disso, né? Mas ele está... agora ele está com uma namorada linda, novinha. É mesmo? Quem que é? Não, não vou citar o nome. Conta, faz a fofoca aqui no meu programa, quem que é? Não, não, não. Virar o show do Roberto Carlos é fácil, agora ser entrevistado pelo Jota Júnior no show do Roberto Carlos é tipo um eclipse, né? É muito bom, uma satisfação muito grande, muito feliz. Trouxe a minha mãe, minha avó, minha tia, minha outra tia. Esperando o ano inteiro o show? Esperando o ano inteiro e agora apareceu essa oportunidade, né? E você está num lugar privilegiado aqui, bem de perto, né? É arriscado até ganhar uma rosa do Roberto. Estou torcendo. E o homem que leva a esposa para assistir o Roberto é um homem romântico, né? É muito romântico, tá? Ainda existe esse romantismo? Quase 50 anos de casado é romântico, né? Quase 50 anos, aí você sempre leva a esposa no show do Roberto? Todos os shows. Simone Mendes, gosta do Roberto? É fã do Roberto? Amo, amo de paixão e estou torcendo para pegar uma flor, viu Júnior? Vem cá, por que que eu te largo aqui? Vem cá, é? Ele é romântico? Ele é romântico? Muito, ele ama, ama a Roberto, né? Você sabe que o marido que traz a esposa para o show do Roberto, ele faz sucesso o ano inteiro com a esposa, você sabe disso? Não sabe eu não, mas pretendo fazer sucesso agora. Estou te contando, estou te contando. E o bloco está bombando, né Simone? Graças a Deus, graças a Deus. A dica já saiu semana passada. Olha o Léo aqui, olha. E aí gente, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Tudo show do Roberto? Está aí, né? Você é fã do Roberto? Sou fã dele, sim. Sabe alguma música? Eu sei aquela da novela lá, que é a mais cantada que eu estou... Você acompanha a novela? Não, acompanhei, né? Já passou. Tudo bem aqui? Estou atrapalhando? Não, não, né? Nós estamos vendo que se arruma um lugarzinho aqui na primeira fileira, né? Vocês chegaram cedo ou não? Não, agora há pouco. Vai começar o show? Não, agora há pouco. 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 Amém. O que é que vai usar agora nesse Natal, Valdeci? O Natal, ele continua o tradicional e faz umas inovações nas roupas dos Papai Noé, nas árvores, na mudança de cores, né? O cobre, o nude, o dourado continua em alta. O dourado hoje está muito em alta. Muita luz, muito LED. Muita luz, muito LED, muito brilho. E o Papai Noel, continua aquele tradicional em vermelho ou o Papai Noel mudou de roupa? Não, o tradicional é o vermelho mesmo. Então agora a gente faz a mudança, eles fazem a mudança nas roupinhas, então a gente vai inovando nessas peças de roupa natalinas. E o que as pessoas vão encontrar aqui na Casa Linda? Aqui eles vão encontrar tudo de bom gosto. Os arranjos, os Papai Noel, as árvores, enfeites diferentes, né? Que vão inovando, o que entra na moda, decoração, entra na moda do Natal. Então vai tudo assim, combinando, pra casa ficar bem harmonia, bem linda. Ô Valdeci, as pessoas me perguntam, não tá muito cedo pro Natal não? Tem que ser agora mesmo, em outubro? É, outubro nós, lojistas, já iniciamos, pras pessoas já irem preparando, olhando o que tem. Mas a partir de novembro ele já pode entrar com tudo na casa dele, decorada de Natal. Eu quero parabenizar você pelo bom gosto, né? E também pelo atendimento que você dá, assessoria que você dá aos seus clientes. Você vai até a casa dos clientes, vê o que fica bom, leva, experimenta, vê o que fica melhor, você orienta. Isso é interessante, porque você tá preocupada com a satisfação do cliente. Parabenizar você por isso, você e sua equipe. Muito obrigada. A gente faz o possível pra agradar o cliente, né? Porque na realidade, sem o cliente o nosso comércio não existiria. Então a gente tem que agradar da maneira melhor possível, né? No atendimento, inovando com... Ir até a casa do cliente, montando a árvore pra ele, dando as dicas de decoração, pra ele ficar com uma casa bem linda mesmo. Eu vou pegar um aqui que eu já até separei pra mim, peraí. Olha aqui. Gente, olha só. Esse aqui, o que é esse daqui, Valdeci? Esse aí é uma rena. É uma rena? E eu tava chamando, eu tava achando que era Scooby-Doo. Não tem nada a ver com Scooby-Doo, né? Uma senhora, ela falou pra mim, falou, é o Scooby-Doo, eu achei que era o Scooby-Doo. Ficou bonito, diferente, né? Lindo. E ele é eletrônico, você coloca ele no chão e ele vai dançar. Aí ele dança, anda. Anda. Valdeci, vamos passar o endereço pra quem tá em casa, às vezes não conhece a casa linda. Gente, aqui, todos os artigos pra decoração você encontra aqui. Não é só Natal, não. Tem de tudo. São três pavimentos de decoração. Você vai ter decoração pra sua casa toda, pro seu escritório. Com certeza a sua vida vai ficar até mais harmoniosa, né, Valdeci? Ó, lógico. Uma casa bonita, aconchegante, a pessoa acaba entrando no clima também. E o endereço e o telefone da casa linda? Praça Adolfo Fonseca, 77, no início aqui do bairro Fundinho, perto do museu. Olá, Jota Júnior. Olá, galera do TV Animal. Meu nome é Simone Mendes, do blog Estar Bem aos 40. Hoje estou aqui pra falar pra vocês de um segmento que foi lançado na semana passada, que é superação. Quero convidar vocês a ouvir, ler e ver as histórias de quem superou hoje com a perca de peso. Sabemos que a perca de peso não é fácil, né, gente? Já imaginou a falta de motivação, a falta de ânimo, a autoestima lá embaixo dessas pessoas que engordam e não conseguem perder o peso? Na semana passada, começou com a primeira história comigo, de quando eu entrei pra essa fase da reeducação alimentar e perdi aí cerca de mais ou menos 15% da minha gordura corporal. Depois eu trouxe a história da Adrika. Vocês conhecem a Adrika, do blog da Adrika? Então, ela está lá no blog, está contando pra vocês como ela superou essa fase. E essa semana, convido vocês pra ver e ler a história da Fabiana Vial. Gente, ela, cada história, e ela se superou muito. E olha, e a trajetória dela não para por aí, viu? Faltam alguns quilinhos ainda. E quero convidar vocês pra dar uma força. E você, que já passou por isso e hoje já superou a perca de peso, manda a sua história pra gente, ok? Entra lá no blog, dá uma olhada, dá uma lida. E lá tem o passo a passo de como você pode estar mandando a sua história pra gente, tá? O endereço pra você estar enviando a sua história é contato arroba estarbemas40.com.br Gente, e superação, perca de peso, motivação, autoestima alta faz parte de estar bem, ok? Então, quero ouvir a sua história, quero ler sobre você e lógico, publicar a sua história pra motivar pra quem não conhece, ok? Beijos, é com você, Jota Júnior. Galera, olha, acompanhem tudo lá, viu? Espero vocês. Tchauzinho. Qual o seu estilo? Clássico, moderno, esportivo ou retrô? O meu estilo é estar joias no Center Shopping. Joias em prata, ouro em até 10 vezes sem juros. Óculos, relógios, pulseiras, brincos, anéis, pingentes. Tudo para você presentear quem você gosta, quem você ama. Qual o seu estilo? O meu estilo é estar joias no Center Shopping. Chega no Lazinho e fica rindo. É, eu gosto. Sabe por quê? Aqui é contagiante, Kleber. Esse clima agradável, esse pessoal sorrindo, feliz, né? Ambiente familiar, aqui no bar e restaurante do Lazinho é sempre assim. É o tempero do Lazinho. O que é que deixa as pessoas tão alegres, tão agradáveis? O atendimento, primeira mão, depois o tempero, né? Isso é o diferencial. Só de estar no Lazinho já é contagiante, né? Agora você está esperando o quê? Saia de casa, saia da rotinha e venha para o bar e restaurante do Lazinho. O Kleber, com esse calor, o bom mesmo é vir se refrescar aqui no Lazinho. Você tem uma dica refrescante para quem está em casa de bobeira? Papai, essa dica tem que ser uma cerveja gelada. Não tem como. Cervejinha estupidamente gelada, né? Aqui no Lazinho a cerveja é sempre gelada. É a melhor de Uberlândia, indiscutivelmente. Essa é a dica para o calor. E drink? Tem aqueles drinks também saborosos? Olha, para quem gosta de um caipirinho, uma caipivótica, um coquetel de frutas com ou sem vodka, também a gente prepara na hora. E para comer, Kleber, com esse calor, tem alguma pedida assim mais suave? Olha, um peixe grelhado, uma tilápia grelhada vai muito bem, sabe? Um filezinho de frango grelhado também é ótimo. Para quem gosta de uma carne mais temperada, um peixe mais temperado também, não é a gosto. Sem falar, o que é que tem aquela saladinha tradicional, né? Rapaz, esse é o carro-chefe. Salada do Lazinho, com tempero do Lazinho. É a dica melhor da casa, sabe? E eu vou te dar outra dica. Aqui você está em casa, então pede o que você quiser. O que não tiver, você fala com o Kleber, fala com os garçons, bate um papo com o Lazinho. Com certeza ele faz o que você quiser. Você está na sua casa, aqui não tem aquele negócio de não tem, não tem jeito, não. Por isso que eu gosto daqui, porque aqui você se sente em casa. Aqui faz do seu jeito, do seu gosto, do seu agrado, do jeito que você achar melhor, né? Além da... Ah, e tem também aqui no bar do restaurante Lazinho, tem também aquele petit gâteau. Opa, o melhor de Uberlândia. Esse petit gâteau é campeão, viu? Muito bom. A gente faz com três tipos de sorvete, vai a critério do cliente também, né? E pega bem, né, com esse calor. Uai, pois é, refrescante, vamos dizer assim, né? Uma sobremesa ótima. Bar do Lazinho, há mais de 15 anos. Sabor inigualável. Você assistiu TV Animal, apareceu aqui.